Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo de cabelo E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço a segunda opção de umectação no meu cabelo, tá? Então, pra quem não viu, eu já tenho um vídeo aqui de umectação, nutrição, como preferir chamar Vou deixar o link aqui embaixo E eu vou fazer de outra forma Que pode ou não pode ser mais fácil Por exemplo, você quer fazer uma nutrição no seu cabelo Você olhou que o seu cabelo tá com... tá defasado aí E você precisa de uma nutrição Então, você não tem creme de nutrição em casa Então você pode pegar o seu azeite de oliva extra virgem Ou o azeite normal que a sua mãe usa pra cozinhar, também dá Óleo de coco, todo tipo de óleo você pode usar pra fazer umectação, tá? Só lembrando que tem que ser óleos vegetais e não minerais, tá? Então eu vou usar esse azeite de oliva extra virgem Tipo extra virgem Vou usar aqui na raiz um pouquinho de óleo de rícidum Porque ajuda no crescimento Gente, toda vez que eu faço umectação, eu sempre passo o óleo na raiz Mas quem não tem aquela habilidade toda, é melhor passar um dedo pra baixo Porque já é difícil tirar do cabelo todo, tá? Tem que ter muita paciência E muito cuidado sim Se você lavou, sentiu a textura Que tá aquela coisa de óleo, tá errado Tem que ir e lavar de novo Eu vou mostrar pra vocês no meu cabelo atrás como ele tá Ele tá meio sujinho já Que eu lavei no sábado E hoje já é segunda, então Ó, vou mostrar pra vocês atrás como ele tá Então meu cabelo tá assim, ele não tá com movimento Ele tá bem, ó Ó Então vamos começar a umectação Gente, vamos começar a fazer Eu separei nas tampinhas mesmo E eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer Eu vou virar aqui de lado Vamos olhar o dedo um pouquinho no óleo de rícidum Ele é um grosso já, tá? Já ajuda no crescimento Essa umectação Então eu vou passar bem em couro aqui, ó Só na raiz Bem na raiz aqui, ó Massageando bem aqui Só no lugarzinho que eu separei Ele é bem grossinho, então Vai dar certo Mas é pra quem consegue tirar, tá gente? Porque Quem já fez umectação com óleo direto Sabe que é meio complicado Tirar do cabelo Mas Vou mostrar pra vocês Estudindo Então aqui, ó A raiz eu já fiz, ó Não sei se vocês conseguem ver Ela já tá bem Bem delicadinha Aqui, ó A textura dela já não Ó Já não tá muito legal Então, fechou Agora eu vou pegar O azeite de oliva Extra virgem E vou passando no cabelo assim, ó Como se estivesse passando um creme mesmo Eu só não gosto muito do cheiro do azeite de oliva Mas, né? Você vai repetir essa ação em todo o cabelo Importante Passar bem nas pontas Ó As pontas tem que ficar bem E repetimos o processo em todo o cabelo Aqui, ó Óleo de rincino Raiz E Agora azeite extra virgem Aqui, ó Fazendo massagens E você vai repetir esse processo em todo o cabelo Então eu vou terminar o cabelo todo E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês, ó Ele fica assim mesmo, ó Então eu vou terminar e já volto pra mostrar pra vocês Pra o vídeo não ficar muito longo Pronto, gente Olha só como fica bem encharcado Tem uma... De oleoso, sim Mas Ao contrário do que muita gente pensa Essa amectação não deixa o cabelo oleoso Se você souber tirar muito bem O que a gente vai fazer daqui a pouco? Eu vou passar o shampoo muito bem passado Primeiro eu vou passar uma água Pra tirar muito bem esse óleo, tá? Geralmente eu deixo de meia hora A três horas Eu gosto de dormir com esse óleo E no outro dia lavar Eu gosto muito de fazer isso Porque eu sinto que ele absorve mais Mas assim, hoje eu vou deixar uma hora Já são oito horas da manhã Nove horas eu tiro, tá? Então assim, eu passo uma água Pra tirar o óleo Passo três vezes o shampoo, tá? O shampoo normal Não acaba o cabelo Não detona o cabelo O shampoo normal Então é só pra tirar bem o óleo Então você vai massagear bem Tirar bem o óleo Depois você vai passar qualquer creme Qualquer creme só de dois minutinhos Só pra dar um tchan, sabe? Qualquer creme mesmo Mais baratinho que você tiver Pode ser, tá? E depois, por fim O condicionador Aí depois eu volto E mostro pra vocês O que tem que fazer depois, ok? Então é isso Eu vou esperar Vou guardar meu tempo aqui E quando der Eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então gente, eu voltei Com o cabelo já seco Já certinho, tá? Eu não fiz tanta escova Só fiz na franja Pra mostrar mais o resultado Pra vocês como fica Ó Ó Fica bem Ó Vocês lembram no começo O meu cabelo tava todo duro Tava todo Todo feio, né? Olha só como ele fica O brilho É incomparável, tá? Então assim Maravilhoso Eu sequei com um secador Só fiz como eu disse pra vocês Escova aqui Então você pode finalizar Como você preferir Ou deixar secar naturalmente Mas aí você faz Como você preferir mesmo O ideal é deixar 24 horas Sem lavar Mas aí Cada um é cada um, né? Eu vou mostrar pra vocês Atrás como ficou Não sei como tá Porque eu sequei mais e mais Só pra eu mostrar pra vocês O resultado mesmo Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se você chegou aqui por acaso Se inscreve aqui no canal Tem vários vídeos de cabelo Toda segunda tem vídeo de cabelo Tem dicas diferentes Legais Boas Bonitas Baratas Intermediárias Então se inscreve no canal Clique em gostei Compartilhe o vídeo Se você gostou mesmo Se você quer compartilhar Com certas pessoas aí Que não cuidam do cabelo Então, ó Já deu uma melhorada boa Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau